Estamos vivendo mais um ano o fenômeno das cheias. Nós estamos com uma realidade muito difícil, porém, já montamos um projeto, uma estratégia de ação para as feiras de Manaus, inclusive ao redor aqui da feira da Manaus Moderna e também ao redor da feira da Banana. Nas áreas afetadas será construído pela Defesa Civil uma maromba ali ao redor, uma pequena pontezinha de madeira para que os clientes possam continuar acessando a feira da Manaus Moderna. Nosso maior desafio está sendo realmente a zona rural, que está sendo afetada pelas cheias. Porém, nós estamos em contato com os produtores rurais para que, de alguma forma, nós possamos ajudá-los nesse momento difícil. Nós estamos hoje aqui na Rua dos Bares com esse comitê gestor que foi pensado, criado e idealizado pelo prefeito Davi. Aqui estão praticamente todas as secretarias do município. Convidamos também o pessoal da Águas de Manaus para nos ajudar nessa questão sanitária de águas paradas também na cidade de Manaus. Então, nós estamos dando o pontapé inicial. Hoje, chega à cidade de Manaus a convite do prefeito, o secretário nacional da Defesa Civil. É muito bom a gente saber que, nesse momento conturbado da cidade, pandemia, cheia, falta de recursos, a gente vai ter o ombro amigo e a mão amiga do governo federal através da Secretaria Nacional da Defesa Civil. E aí E aí E aí Amém.